Música Bancara Fortaleza e Rússia Plenária, bem-vindo a debate ao governo, quando a bafalha se a NB acontece e a eleição a suco. Bancara Fortaleza e o Parlamento Nacional retira a Rússia Plenária, afirmou na justificação, Rússia e o governo, quando a bafalha e a eleição a suco, e a primeira volta, a Rússia e a Loura Rússia no alto, fulano em outubro, foi na Laisne. Lhe Rússia e a conferência da imprensa, deputado António Bianco Ateten, Fortaleza e Rússia Plenária, afirmou na explicação, Rússia e o ministro de Administração Estatal Tomás Cabral, que a Rússia e o NB acontece e a eleição a suco, não é? Lá, os mais Rússia e o governo. Mesmo que não é, a bancara Fortaleza e o paciente, não é? Paciente, do que ele é debatido, mas também tem a discussão, o debate, não é? Depois do acompanhamento, o governo, o ministro estatal, o vice-ministro dos assuntos parlamentares, o governo, o governo, o governo, o segundo órgão soberano, e a competência atua, está o matter assunto, não é? Está o manêmico, a lei 9.9.2016 e, ao mesmo tempo, decreto, decreto-lei, decreto-lei, decreto-governo, no número 9.2023, não é? O ministro Rásio Gonhalo organiza, dentro, assunto de calendário, e, antes do ano, o governo, 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 o governo O deputado Joaquim dos Santos Haptuir, razão bancária Fratelli retira o debate e também o governo reconhece. O governo reconhece erros das decisões. Primeiro erro que o governo comete é o tratamento e o regulamento de procedimentos. O governo reconhece que o governo reconhece que o governo reconhece a eleição. E o debate no ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, clarifica o processo de eleição do órgão do Sucune responsável do seu nível posto administrativo. E procedimentos, boletim dos votos que você não tem, cabe competência em este município. E o Ráximo Schlabel intervém para este município, e sempre contato com o diretor-geral do Estatal, e depois, você tem que coordenar as Assembleias, as aldeias ou as Assembleias do Sucune. Também processo eleitoral, procedimento do estômago, lá é a Assembleia Aldeia. Assembleia Aldeia, o chefe do suco efetivo, convoca a aldeia desde outubro para a composição da mesa, o processo de ato de apresentação de candidatura é 13 de outubro para o chefe do suco, a Assembleia Aldeia, o máximo, e a Assembleia Aldeia, a aldeia se cria, e controla o processo de ato de apresentação de postos administrativos. Também a lei de acatar circunstâncias de administração e a nível CRAIC, postos administrativos. A autoridade do administrador municipal, se retimos, consegue controlar. Também a competência de lei, a alteração de 2016, e a entrega de outubro para a liderança comunitária, com a razão de acatar 2021, e está se ir a primeiros municípios. Mas a resolução, a fixação de municípios, e está nunca cumprindo, e está agora, e está se dando nem naquilo, e está a avaliação das condições mínimas do município, e está ultrapassando, e está dando na competência de 2016. E em 2016, competência de Roma foi, competência de eleições dos sucos, competência de gestão financeira, município se gera, se gera orçamento do RACIC, e Cira, ali você, aprovação do Ministério. E é 2006. Antes, no público, a questão da falha, nem que acontece, e a eleição suco, também obriga a eleitor Cira, tem que informar o tempo, nem que o suco balão, a eleição remata, e a tempo cala. Luciano Amaral, Zémi dos Santos, Gêmen.